Para já, também em reta final deste programa, vamos lançar aqui um vídeo da RTP. Vamos fazer aqui um pouco de publicidade a um programa específico da RTP, mas peço-vos que estejam atentos também ao som desta promo de um programa da RTP. Vamos ver. Este é o jogo de todos os jogos. Nunca vi nada. Até à próxima, meu filho. O finalista de chegar à Batata Quente está automaticamente apurado para a finalíssima do jogo de todos os jogos, onde vai poder disputar o prémio de final. Querem saber o que é? Sim! É o carro. Queremos o carro de todos os carros, que é para vencedores. Meu Deus, seu Deus. Um jogo de todos os jogos, com Filomena Cautela. Este sábado, à noite, na RTP1. Aí está, o programa da RTP com esta promo, a oferecer carros para vencedores, mas depois parece que é para adeptos do Benfica, porque Francisco, depois do carro vencedor, ouve-se ali um grito pelo SLB. Isto é uma vergonha. Não há outra forma de classificar isto. Isto é uma absoluta vergonha. A RTP, que é o canal público, aproveita uma simples promoção de um concurso para exaltar o Benfica. A que propósito? A que propósito é que uma simples promoção de um programa serve para fazer propaganda ao Benfica? É essa a obrigação do serviço público? Isso faz parte do contrato que a RTP tem com o Estado português? É por causa desta propaganda ao Benfica que são injetados anualmente milhões e milhões e milhões de euros na RTP ou é para outras coisas? Porque, é assim, o ano de 2019, na RTP, fica marcado no seguinte, fica marcado por um concurso, um outro concurso, no caso o preço certo, que serviu para normalizar a figura do Luís Filipe Vieira. O tal Luís Filipe Vieira arguído do caso Lexo, o tal Luís Filipe Vieira arguído do caso BPN, o tal Luís Filipe Vieira embrulhado enquanto não sei quantas atrapalhadas, é convidado como estrela para aparecer como um herói do povo aos olhos do povo. Na RTP, no tal canal de serviço público. Isto depois, no dia 10 de junho, no dia da exaltação da Portugalidade, de tudo que tem a ver com a pátria, qual foi a pátria? Foi o Benfica, em Cabo Verde. Foi a distribuição de camisolas, foi a publicidade à casa do Benfica de Cabo Verde, etc, etc, etc. Isto é vergonhoso. É absolutamente vergonhoso, indigno da RTP. Mas a RTP sabe que isto é indigno, mas continua a fazê-lo. E não hoje vi esta promoção, novamente, a passar. Continua a passar. E há de passar até ao final dos dias, enquanto isto é, o serviço público do Benfica estão. É o que isto é. E o que é extraordinário é que as próprias estruturas da RTP... A administração da RTP calciona isto. Acha muito bem. As estruturas representativas dos trabalhadores, pelos vistos, também acham muito bem isto. Os jornalistas da RTP também acham muito bem isto. O provedor da RTP também acha muito bem isto. Porque, se não, fariam a censura pública de todas estas coisas. E diziam assim, não, desculpem lá, mas numa promoção de um concurso que não tem nada a ver com os clubes desportivos, não tem nada a que aparecer lá no meio um Futebol Clube do Porto, ou um SLB, ou um Sporting, ou um Guimarães, ou um Braga. Não tem nada a que aparecer. Também diriam assim, num dia 10 de junho, vamos falar de Portugal, da Portugalidade, do nosso passado, do nosso futuro, do que projetamos. Não vamos andar a fazer publicidade à casa do Futebol Clube do Porto. Nem do Benfica. Não faz sentido. E num concurso, não vamos contratar, não vamos convidar, uma figura envolvida em tantas coisas, mas, neste momento, se fosse sido há 10 anos, ou há 20 anos também estava, desculpe, se fosse sido há 50 anos, se calhar não havia problema. Agora, isto é preciso ter um bocadinho de bom senso. Estamos a falar do canal público, que não tem bom senso propositadamente. Propositadamente. Isto é instituir o benficistão em Portugal. É uma propaganda que nem no tempo do fascismo existia. E nós vamos estar de braços cruzados. Não podemos estar de braços cruzados. Temos que denunciar isto permanentemente. Francisco, achei curioso que disse normalizar a imagem do Benfica. Sim, mas é disso que se trata. Lembra-se como é que o Benfica, até naquele concurso, como é que ele atingiu a pontuação do 100. Reparou? Ah, então eu digo-me, houve lá um senhor que estava atrás da roda. O Carlos Pessoa, que seja muito rápido. É muito rápido. De forma batuteira, andou a manobrar a roda para o Presidente do Benfica ganhar o concurso. Portanto, acho curioso que o Francisco tenha utilizado a expressão normalizar a imagem do Presidente do Benfica. Pois. Meus senhores, muito obrigado a todos. Francisco, Pedro, Carlos, por essa presença aqui no Universo Porto da Bancada. Ministro, por essa presença aqui no Universo Porto das Novaaz tão selecione junto com o Instituto do Benfica.